Eu trouxe para vocês hoje, a gente está trazendo uns seminários, todo dia vai ter um seminário de um aluno, ex-aluno, óbvio, de mestrado ou doutorado, obrigada, de mestrado ou doutorado, e a ideia, além, claro, da pessoa expor o que ela estudou, mas mais do que isso, que isso é uma coisa que a gente desenvolve mais quando a gente faz um webinar e tudo mais, o que eu pedi para as pessoas que vão vir falar com vocês, eu falei, olha, é um grupo de pessoas que ou está começando um projeto, já está no mestrado ou doutorado, mas está começando, ou vai fazer. Gente, a ideia é trazer para vocês problemas, perrengues, como que a pessoa saiu daquele problema, coisas que acontecem, porque uma das coisas que a gente vê muito é pessoas vindo com trabalhos imensos, acham que vai dar conta, não dá conta. Então, assim, hoje não vai combinar muito com o que a gente está falando, porque ela vai falar de literatura, mas as coisas são todas no mesmo assunto, eu também tive que trocar um, o dia que eu vou falar, a gente vai falar de digital culture, eu ia ter um webinar, mas eu tive que trocar, porque a pessoa não podia. Então, mas vocês são pessoas todas muito inteligentes, vocês vão nos confundir. E a Solange, que está aqui, sentada aí aí em cima, ela vai falar de duas coisas. Primeiro, ela vai falar de variedades dialetais, que é uma especialidade dela, e depois ela vai falar sobre novelas policiais, que também é uma coisa que ela está estudando. Então, vamos lá, Solange, it's your, it's your board, eu sei lá, como é que a gente vai falar aqui, The floor is yours. É, não, é que como a gente não é flor, ela é o The Board, sei lá, The Floor is yours. Ah, qualquer coisa. Vamos lá, vai. É minha hora, pronto. It's your time now, vai. Tá, então, Silvia, obrigada pelo convite, é bom rever você, rever alguns nomes conhecidos na lista. Eu espero que o que eu vou falar hoje sirva de alguma maneira para vocês, mesmo como a Silvia mencionou, não se relacionando diretamente ao tema da aula, porque, assim, lamentavelmente, uma das coisas com que a gente mais se depara no percurso acadêmico é perrengue. E eles vêm de todos os tamanhos, tipos, cores, formatos, prazos e durações. E, de certa forma, parece que eu gosto de coisas que chamam a atenção dos perrengues, porque eu acho que seria meio incapaz de fazer uma pesquisa que tivesse um tema bastante convencional. nada contra, mas todas as ideias que eu tenho para pesquisar alguma coisa, sempre tem algum abacaxi no meio. Então, deve ser uma espécie de karma. Começando pela pesquisa do meu mestrado, que foi uma proposta de tradução para o dialeto de Yorkshire no romance Wuthering Heights. Eu comecei já faz um bom tempo, quando a Silvia me convidou, eu fiquei até meio assustada, pensando que o ano que vem vai fazer 20 anos que eu comecei meu mestrado. Uau! É tempo. E eu espero, sinceramente, que nesses 20 anos algumas coisas tenham mudado, mas eu sei que nem todas. E, na época, para mim, eu acho que continua sendo até hoje, porque nós temos... A Natália está participando também, né, Silvia? A gente tem a Natália, que está participando, que está fazendo o mestrado também com tradução de dialetos. Uma coisa que a gente repara muito é que, infelizmente, nós temos falta de material teórico. Em português, praticamente inexistente. O aluno que quiser enveredar por essa área tem que saber, no mínimo, inglês ou francês muito bem. Tem o trabalho de umas duas ou três pesquisadoras. Depois, se alguém se interessar, eu mando referências. Elas são de... Quebec, eu acho. Bom, a área de região de fala francesa do Canadá. E nós temos também algumas... Alguns... Vários trabalhos em inglês. Quando eu comecei a fazer o mestrado, uma das grandes referências que a gente ainda usa, eu acabei de mandar o texto para a Natália, é um artigo de 1954, eu acho. Para ver que, nesses últimos 70 anos, a gente... Nada contra textos antigos. Não é que eles percam o valor. Não é que a coisa, porque é antiga, deixou de ser válida. Mas a gente vê que, a partir do momento em que, em 2023, eu estou mandando um texto de 1954, 55, sei lá, para uma aluna que está terminando o mestrado, é porque não tem muita coisa feita na área. Se tivesse um montão de pesquisas, Provavelmente, ela não estaria procurando esse texto. Porque, lógico, quando a gente faz uma pesquisa, sempre... Ah, vamos ver o que disse fulano, o que disse alguém, sei lá. Mas você não vai basear toda a sua pesquisa em um texto de 40, 50 anos atrás. E na área de tradução de dialetos, infelizmente, a gente ainda recorre muito a textos mais antigos. Tem um texto muito bom do Anthony Penn, que é, eu acho que, de 2001. Extremamente válido, muito útil, muito bom. Mas também, ele já tem seus 20 anos. Então, a gente vê que faz falta a bibliografia. É uma bibliografia reduzida. Em português, ela, infelizmente, é mais reduzida ainda. Quando eu fiz o meu postdoc, eu fiz um ano de pesquisa, e aí eu tive a ideia de escrever um livrinho pequeno para tentar trazer, pelo menos, uma parte das reflexões encontradas durante a minha pesquisa para a língua portuguesa. A gente sabe que, no Brasil, é muito difícil encontrar alunos que falem fluentemente inglês, francês, espanhol, italiano. E isso acaba reduzindo o campo de pesquisa. As autoras que eu mencionei, que são do Canadá, elas são muito boas. Só que, pelo menos, até a última vez que eu procurei, estava tudo escrito só em francês. E quem tem o básico 1 ou o básico 2 do francês, não vai ler o texto acadêmico. O mesmo vale para o inglês. Se o seu inglês é básico 1 ou 2, também não adianta pegar um texto do Anthony Penn e colocar na mão. E dizer, eu vou ler, vou entender tudo, e vou usar na minha dissertação, na minha tese. E, no Brasil, infelizmente, uma parte do problema é que, além de não haver pesquisa sobre as variantes dialetais encontradas aqui, tem um texto, tem um livro muito bom do Fernando Paralo, mas que também deve ser da década de 90. Quando a gente vai fazer uma pesquisa na área de língua portuguesa para tentar encontrar o caminho para fazer uma proposta de tradução, aí a gente tem que procurar dialetologia, sociologia, sociolinguística, tudo que a gente tem, às vezes até historiografia da língua portuguesa, morfologia histórica, tudo que a gente tem está muito espalhado em várias áreas. É difícil a gente encontrar alguma coisa em português que seja, assim, tradução de variantes dialetais para a língua portuguesa. Então, principalmente pensando que agora o mestrado tem dois anos, não é, Silvia? É, exatamente. Uma das coisas que a Leila estava me explicando é que uma das razões para os mestrados terem dois anos agora é que pelas regras do CNPq, para você ter nota 7, você tem que ter mestrado de dois anos. Então, por isso que agora eles estão virando... É, sei lá, eu tenho... É, porque na época em que eu fiz, eu tinha três anos e meio. Eu também, hein? Ô, eu também, que é o que eu estava falando para a Elayne hoje. Eu falei, nossa, Elayne, eu não teria conseguido fazer meu trabalho em dois anos, imagina. Por isso, e quase ninguém, é que eu estava falando hoje, mais cedo, antes de entrar, que eu falei para eles, eu falei, gente, o ideal é fazer... Hoje em dia, que dá para fazer os créditos antes, porque valem os créditos, antes não valiam. Valia, mas era retroativo, então não valia a pena. Já tem muito parte do trabalho feito, pesquisa bibliográfica, porque não dá... Há tempo, não dá tempo. A pessoa entrar no mestrado e falar, ah, e agora... Porque mesmo o projeto tem que estar muito bem amarrado, eu não sei hoje em dia como dá para entrar, mas sei lá, né, gente, porque não dá tempo. E você tem que escrever depois. Como é que tem que qualificar? Aí você tem que escrever a qualificação, você tem que mandar um capítulo na qualificação, aí depois de entrar a qualificação, ah, não, tem que mudar um monte de coisas. Aí você tem o tempo. Nossa! Não, é muito complicado. Eu consegui terminar o meu mestrado um ano antes, mas por um único motivo. Os trabalhos, em geral, de tradução de dialetos, eles são extremamente pontuais. Então, assim, o meu era uma proposta de tradução do Wuthering Heights, do dialeto de Yorkshire para o português. Morreu o assunto. Porque a gente só vai encontrar esse dialeto nesse romance. Quem for trabalhar, digamos, com Hardy, Thomas Hardy, vai encontrar o dialeto nas obras dele. Aí você escolhe, sei lá, um ou dois livros, dependendo se for mestrado, doutorado, ou se a história que você escolheu tem pouca presença do dialeto. Mas é completamente diferente de um trabalho na área de literatura, que você, ah, olha, Machado de Assis, ah, mas ele tem relação com o Lawrence, com o Stern, e o Leopard, e fulano, e o Almeida Garretta. E, de repente, quando você vê, você está pesquisando 300 mil coisas e tem que entregar. em dois anos. Então, como a Silvia falou, e eu ia comentar, o trabalho tem que já estar bem redondinho, você tem que ter uma ideia muito boa do que vai fazer desde antes. Não que na nossa época, com três anos e meio, a gente pudesse folgar muito. Principalmente porque a gente não tinha disponível tudo o que tem hoje na internet. Eu lembro que, para conseguir um dos textos, eu usei um texto teórico, eu consegui, porque a Lenita, minha orientadora, tinha ido participar de um congresso, não sei onde, conheceu, não sei quem, que fez uma cópia do texto para ela, e ainda a pessoa esqueceu uma, pulou uma página. Então, é. E como, lógico, a Xerox é feita com página aberta, então, os planos da página 45 passam para a 48. E é desse jeito que está o texto até hoje, porque eu já revirei a internet, pelo menos até a última vez que eu olhei, e não tinha sido digitalizado. Então, é muito, assim, para a gente ainda tinha esse problema de você, às vezes, precisar mandar carta mesmo, escrever para uma universidade, escrever para algum lugar, para um pesquisador. Ou mandar vir de outra biblioteca, eu tive que mandar vir uma tese da Unicamp, demorou um mês. Sim, eu também mandei, eu também precisei de tese da Unicamp, foram, acho que, uns 28 dias, 25, 28, por aí. E uma coisa também, que eu acho que atrapalha bastante, e que, infelizmente, não tem nada a ver com a parte burocrática, na área de dialetos, ainda é o desconhecimento. muita gente dentro da academia e fora adora achar que dialeto é erro. Ah, porque a personagem está falando errado, porque não sei o que, tem... Não, tem alguns exemplos, porque muita gente, assim, a palavra dialeto, ela tem uma extensão, né? Na verdade, o dialeto... Explica um pouco, porque tem, eu sei que tem aluno aqui, que tem um aluno aqui que falou que estava interessado nisso, inclusive, de usar as palavras da Paraíba, eu acho, quem era a gente que falou de legendagem, falou alguma coisa de um, eu não sei se era da Paraíba, Iba ou da Piauí, que a pessoa falou que queria usar palavras de... Ah, quem que é? Está aqui a pessoa? Acho que fui eu. Ah, foi você, né, Carolina? Isso, do Pará, do Pará, explica para a Solange o que você está fazendo. Então, eu estou procurando, eu estou estudando produtos audiovisuais paraenses, a legendagem específica, porque tem legendagem inglês, né? Quase inexistente nesses produtos. Então, eu, como legendista, eu estou propondo legendas baseado na teoria do ARLA, de itens culturalmente marcados. Então, eu vou, assim, ter um teor muito, como é que eu posso dizer, da questão de estrangeirização do Venute, de... Ah, eu esqueci, fugiu a palavra agora da minha... Ah, de resistência. Então, eu, como paraense, como legendista, eu pretendo propor, né, essas soluções como uma maneira de preservar a estrutura do Pará. Tá. Bacana. Então, o problema, aqui no Brasil, em parte, como o Fernando Taralo falou, a gente não tem dialetos, a gente tem o que ele chamava de multidialetismo ameno. Então, assim, é muito mais fácil eu conversar com alguém do Pará ou do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, sei lá o quê, do que uma pessoa na Itália que mora em Lecce, que fica bem no Sul, conversar com alguém que mora em Padova, que está lá no Norte. Porque, na Europa, a gente encontra dialetos mesmo. O que são os dialetos? Eles, assim, falando rapidamente, eles surgiram, é... é uma decorrência, digamos, do processo de transformação da língua, porque a gente tem que pensar que mesmo um país que territorialmente é pequeno comparado com o Brasil, como a Itália ou a Inglaterra ou a Espanha, a Espanha é um pouco maior do que Minas Gerais, eu acho. A Espanha é um absurdo, né? Você passa um pouquinho e já mudou. A gente tem que pensar que esses países que hoje a gente olha e pensa, meu Deus, como a Itália é pequena, é uma botinha, é uma tripa. Tá, só que não é uma tripa. Tem montanha, tem lago, tem a cordilheira, tem os Alpes lá no Norte, tem os Apeninos que cruzam não sei aonde, tem as Dolomitas também mais para o Norte. Os obstáculos naturais, eles acabavam sendo, na Antiguidade, obstáculos para a comunicação. Se uma comunidade ficava razoavelmente isolada, algumas características da língua acabavam se desenvolvendo de uma maneira diferente numa distância relativamente pequena para os nossos padrões de hoje. 40 quilômetros, 500 anos atrás, você tinha que ou andar a pé ou um lomo de cavalo, ou carro de boi, ou carroça, ou algo parecido. Hoje, você vai daqui até Jundiaí e volta no dia sem nem se cansar. O isolamento, né? O isolamento, né, Solange? Você vai pensar, por exemplo, no País Basco, que como tem lá... Silvia, não quero nem mexer nessa história, porque a história do Basco, ninguém sabe direito até hoje, mas eles foram para lá. Então, isso que eu estou falando, quando, inclusive, aparecem umas coisas assim, ou húngaro também, que é uma coisa lá no meio... É, outra língua isolada. é a mesma língua estranha, lá que ninguém sabe de onde vem. Quer dizer, aí já não é nem... Não, 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 estranha não, gente, que eu já levei bordoada para falar que Flemish era that language. Do you speak that language? Não, continua, continua, mas os dialetos. Vamos lá, no Brasil. No Brasil, a gente não tem isso, porque quando os portugueses vieram para cá, a ocupação deles foi muito diferente, não teve esse processo de, digamos, de um obstáculo natural impedir a comunicação, sei lá, entre São Paulo e alguma cidade que fique na Serra da Mantiqueira, porque os portugueses, eles foram levando para cada região onde eles se estabeleciam a língua deles. A gente tem diferença? Claro que tem. vai para o Rio Grande do Sul e conversa com o gaúcho, não é só a questão da entonação. Ah, porque gaúcho fala cantado, eles juram de pé junto que paulista fala cantado. Você vai para o Pará, é perceptível, eu não sei se continua assim. É Carolina, que é a paraense, mas eles, eu já conversei com o paraense, eles usam o tu o tempo todo, é a coisa mais linda do mundo para você escutar, mas eu fazia aula de alemão e a professora resolveu brigar com um aluno que não tinha feito nenhuma lição. Gustavo, se tu não estudas, como queres aprender? Eu falei, Deus do céu, de onde caiu esta menina? Porque paulista, ela não é. Se ela fosse paulista, ela ia falar, na hora, você não faz lição, você não aprende, cara. Na época, eu não vi o mano. Tem uma pergunta aqui, o Matheus pergunta, logo seria melhor usar termos como variante, variação? Aí a Natália fala, eu costumo usar variedade. Então, nós temos três, então já, variante, variação, variedade. O dialeto mesmo, a gente usa para variedades de uma língua que são razoavelmente diferentes uma da outra. Mas, por exemplo, na Itália, o que eles chamam de dialeto, não é o nosso dialeto. Dialeto, para eles, é outra língua. Então, se você fala, ah, eu tenho um amigo X que mora em Torino e ele fala o dialeto piemontese, não é dialeto, é uma língua. Porque piemontese e italiano não tem quase nada que ver uma com a outra. Quem mora na Sicília, eles dizem que fala o dialeto sitiliano, é outra língua. Siciliano e o italiano padrão, eles são praticamente não compreensíveis entre si. É muito diferente, muito. No siciliano, eles têm um som que escreve com dois Ds e R, se não me engano. Gente, eu não sei como eles conseguem pronunciar que eles devem colocar a ponta da língua aqui no fundo da garganta, porque eu não sei que som é aquele. é bonito de ouvir, mas você precisa de anos de treino para conseguir reproduzir aquilo. E assim vai, cada região da Itália tem uma língua. Quando eu fui para a Lecce, muito interessante, na abertura do congresso, eles chamaram uma moça para cantar umas músicas típicas da região e eu estava exausta. Eu tinha passado a noite em claro por problema com viagem, eu estava lá tentando não dormir assistindo a apresentação muito bonita e de repente eu falei, nossa, essa menina parece que ela está falando português, eu estou mal mesmo, eu preciso ir para o hotel deitar e dormir. Aí, depois que terminou o show, eu me encontrei com uma amiga minha que é linguista, ela falou, você viu como tem palavra que parece português no dialeto dessa menina? Eu falei, tá, então eu não estou tão mal assim, eu só preciso ir para o hotel deitar e dormir. Mas tinha umas palavras, se não me engano, uma delas era marido. que não é, tá, tudo bem, todo mundo se casa, todo mundo tem marido e esposa, mas não é uma palavra que seja tão assim, a gente supõe que seja, que o léxico mais comum seja, por exemplo, casa, parede, mesa, cachorro, mas não, eu acho que era marido. Ô, Solange, o Matheus levantou a mão. Fala, Matheus. Oi, Oi, eu perguntei porque uma vez ao me referir ao meu projeto de pesquisa, que é especificamente sobre a terminologia queer, ou LGBTQIA+, eu me referi a ele como dialeto, dialeto LGBT, e um professor de sociolinguística me chamou a atenção para eu tomar cuidado com essa terminologia, só que na minha defesa, na defesa de utilizar esse termo, eu utilizei como dialeto protetivo, porque surgiu dentro de um meio onde era utilizado esses termos específicos realmente como proteção da comunidade e se manter ali naquele momento. acho que hoje em dia talvez realmente não se enquadraria, mas ele falou para tomar cuidado realmente com essa terminologia para acabar não segregando ainda mais o grupo que já é muito segregado. Então é uma coisa que permanece na cabeça. É verdade, pensando assim, acho que tem a pouco que ele falou, né? Talvez fosse melhor, sei lá, socioleto, idioleto. Socioleto é legal. Variante, porque realmente o dialeto ele tem a ver com o desenvolvimento da língua. As variantes, pelo menos na época em que eu fiz o mestrado, eram mais usadas assim, por exemplo, a variante paulista do português brasileiro, a variante carioca do português brasileiro e assim por diante. Porque a gente não tem essa dificuldade de comunicação. O léxico às vezes muda bastante, mas a estrutura da língua é praticamente a mesma. No caso da Itália, da Espanha, Alemanha, França, se você coloca do mesmo, assim, lado a lado, um texto escrito em italiano e um texto escrito em siciliano, você tem dificuldade até para achar os correspondentes. Francês, tem umas línguas faladas na França que é qualquer coisa menos francês. Eu não sei qual é o percurso para elas terem aparecido lá, mais para o norte da França, o Picard. Para o lado de Estrasburgo, ali a região de Alsace-Lohen. Ela é em cima. Não, é mais, na fronteira com a Alemanha, eles falam de alemão que é misturado, que é uma mistura de francês com alemão. Alemão, é verdade. e aqui no Brasil não, então eu suponho que no caso assim de, nem sei se seria essa a palavra correta, mas no caso de grupos mais ou menos fechados, como LGBT ou sei lá, alguma comunidade um pouco mais afastada, que não tenha tanto contato, não tenha muito acesso por meios de tecnologia, talvez variante fosse melhor. Mas eu acho que em certos aspectos o socioleto é uma coisa legal, porque o socioleto tem a ver com a pessoa que está falando. Em algumas pesquisas mais recentes, até recentemente eu tive a oportunidade de conversar com a Drag Queen americana, e ela mencionou também que eles falam muito, utilizam muito vernacular e léxica. Então, muito provavelmente eu vou utilizar o léxico ou até mesmo a linguagem. Sim, pode ser. E outra coisa, se eu fosse fazer uma pesquisa como a sua, a primeira coisa que eu ia fazer é cada 20 sujeitos, informantes, como você queira chamar, e pergunto, como vocês querem que se refira? Para não ferir suscetibilidade. Isso é muito importante, Matheus, isso é muito importante, porque você às vezes você pode estar, você pode ter diferenças até no, sei lá, no próprio corpo crítico, entendeu? Então, você pode ver, você pode ter gente, por exemplo, que é mais velha, usou um termo, ou gente que pensa mais de um jeito que usa o outro, mas eu acho perfeito. Eu fiz isso quando eu fiz uma tradução que tinha um personagem autista, e eu tinha que traduzir, sabe, tantrums, tinha que traduzir umas coisas que eu falava, vou colocar de um piti, não vou, sei lá, é chato, vou insultar essas coisas. Então, eu entrei num fórum e comecei a conversar com o fórum lá, o pessoal, sei lá, foi o jeito mais fácil que eu achei traduzindo também o negócio, mas se eu fosse fazer um trabalho como o teu, eu acho que você pode, é legal o que você está fazendo, legal, igual você perguntou para essa pessoa, eu acho que é uma... o bom é que na minha pesquisa eu estou utilizando o reality show, então no próprio reality show elas explicam alguns termos, algumas coisas, então lá mesmo já tem esse material para eu responder. Ah, bárbara, bárbara, você já faz uma... Porque aí, em algum ponto do seu trabalho você vai dizer de acordo com o que eu vi em tal, em tal lugar, porque se alguém resolver reclamar, eu não gosto, o problema é da pessoa, não é você que está impondo a sua visão de mundo a respeito do assunto X ou Y, se alguém da comunidade usa, por pior que possa aparecer para alguém que ouça, que leia o seu trabalho, é usado pela comunidade. Tem lá a referência. Então está lá a referência, morreu o assunto. Inclusive, você pode até discutir, você fala, olha, às vezes a gente se sente obrigado a fazer isso, quando eu estava agora comecei a estudar o negócio de mais a fundo, o negócio de digital, mídia, new media, o pessoal usava no começo, new media, new media, new media, é new, entendeu? Agora é new por causa de falar de computador, não é. Então já pede que nem consultava, ah, e o novo coronavírus, gente, novo, já está há três anos. Então assim, as coisas vão mudando, então você pode até falar, por exemplo, alguns termos que te interessam, você pode pegar e fazer uma linha do tempo, você fala, olha, esse termo era falado assim, depois foi, mudou, começou a ser falado assim, tanto autor, aí você dá exemplo do autor, você coloca o autor, você pode colocar um pedacinho do texto, ah, hoje em dia, a gente encontra coloquialmente assim, mas nos trabalhos acadêmicos ainda se encontra assim, eu gosto assim, aí você acaba assim, eu vou fazer assim, aí você decide como você vai fazer, você fala todos os outros e você decide o qual você vai usar, se esse for esse... É, o importante é sempre ter uma referência, porque em trabalho acadêmico de qualquer tipo, não precisa ser uma linguagem super específica como a sua, o seu objeto de pesquisa, você, a gente nunca pode dar a impressão de falar, eu, Solange, quero dizer tal coisa, tem meia dúzia de opções, eu, ponto de vista, embasamento, background, vivências, experiências, sei lá o que, eu prefiro usar tal coisa, por exemplo, tem muita gente que eu conheço que odeia a palavra caipira, ai, porque caipira é pejorativo, para mim, não é, porque eu cresci indo na casa dos meus avós e era todo mundo caipira, e a festa caipira? Não pode, agora é festa típica, né? Eu não sabia que tinha provado a palavra caipira, caipira, é super, é super afetivo, você fala para mim, caipira, eu lembro da minha avó, ovo caipira, é, comida caipira, gente, eu amo, comida feita no interior de São Paulo, porque para mim tem a memória afetiva, a minha avó, as coisas que ela fazia para mim, a minha avó, ela era semi-analfabeta, ela era da época em que mulher só prestava para alabar, passar a cozinhar e falar sim para o marido, sim querido, sim querido, a minha avó, ela aprendeu a ler para ler a Bíblia, ela trocava, tudo para ela, era a Craro, a Cráudia, a Créria, a Brusa, a Brusa, gente, para mim isso é normal, eu cresci ouvindo falar isso, não tem nada de pejorativo, é a minha avó, então, se alguém começa a falar perto de mim, ai, porque caipira é pejorativo, é coisa de capitalista branco, eu tenho vontade de bater na pessoa, porque não é a minha vivência, e como eu acredito que não seja a vivência de muita gente que mora em São Paulo, no Estado e no interior, porque a gente vê aquilo como parte da vida. Só para quem não sabe, gente, a Solange, ela reproduz essas falas desse jeito em alguns livros que ela traduz, que, por exemplo, acontecem algumas situações onde tem esse tipo de variações ou a pessoa fala errado, por exemplo, tem um livro que ela, o cara falava errado, falava meio errado, sei lá, o cara falava uma coisa, meio caipira. A forma bonita de se referir é desvio. É o desvio, o desvio linguístico. E a Solange, ela coloca, inclusive a gente dá risada, porque eu falo, Solange, os revisores devem te odiar, mas se bem que ela tem uma boa revisora, porque se fosse qualquer revisora, o cara falava, ai, está errado, ai, está errado, e eu vou colocar tudo errado. Mas é complicado, porque uns anos atrás eu traduzi um livro e tinha, a personagem leu uma carta e tinha uns errinhos de ortografia. E aí, no fim, é um livro do Dexter. Ah, tá. No fim, o Dexter, com aquele jeito dele, super cínico, sarcástico, sei lá, oh, meu Deus, um grande país como os Estados Unidos, veja que isto foi reduzido. Porque tinha lá os erros de ortografia na carta. Ah, eu fiz um, selecionei, botei um comentário, falei, o que está de errado aqui tem que ficar, porque a personagem vai comentar logo em seguida, depois de ler a carta. Tem que ter erro, porque senão não faz sentido no contexto da história. Como que o Dexter ia falar, olha que foi reduzido os Estados Unidos, que era um país tão lindo, maravilhoso, olha o que está escrito aqui, se está tudo escrito certo. então tem que ter. Mas as pessoas reclamam, eu sei que reclamam, na academia a gente ainda tem um pouco de resistência de algumas partes, e eu sempre gosto de contar essa história, a Silvia falou, eu traduzi o Morro 200 do Ivances, depois ele foi publicado, e foi justamente o fato de ter essa proposta de tradução do dialeto, que chamou a atenção da editora. Foi publicado, não sei o que, eu acho que uns dois anos depois, um dia eu recebo um e-mail da Carol, que é a editora, olha Solange, o que eu recebi, aí veio um emoticon com um sorrisinho, e uma foto, um arquivo com uma página só. Aí era uma foto da minha tradução, alguém se deu ao trabalho de riscar o livro, eu odeio quem risca livro, merece ir para o 36º Círculo do Inferno do Dante, quem risca livro. Com lápis, eu risco com lápis. Não pode, para isso existe post-it. Ele riscou o livro, que estava escrito menino, e aí ele mandou um e-mail para a editora, vocês deixaram passar um grave erro de português, ou qualquer coisa assim. Aí eu respondi para a Carol, ele não chegou ainda nas falas do Joseph, a hora que ele chegar nas falas do Joseph, ele vai devolver o livro para vocês e pedir dinheiro. Isso porque a editora me deu um prefácio de mais de 10 páginas em que eu fiz um resumão de algumas ideias para mostrar para as pessoas que não era nada errado que estava escrito lá. Que é uma coisa, porque a gente fala errado o tempo todo. É que eu sempre digo, ninguém ouve o que está falando. A partir do momento que vocês pedirem licença ou para marido, namorado, esposa, amigo, pai, mãe, seja lá quem for, vamos gravar a nossa conversa e vocês depois ouvirem todo o preconceito linguístico desaparecem, porque a gente só acha que o erro é feito pelo outro. Ah, o fulano fala mal, a fulana fala, não fala o R do fim dos verbos, que coisa ridícula. Se ouve falando, presta atenção no que você fala para você ver que todo mundo, gente, acho que de cada 100 mil brasileiros deve ter um ou dois que falam muito bonitinho. Deve ter mais uma meia dúzia que é estrangeiro que aprende a falar português muito bem e fala tão bem. Não, uma amiga minha eu abri a boca, de onde que você é? E um dia ela reclamou para mim, poxa, eu estou aqui há tanto tempo, eu achava que eu falava bem português. Eu falei, é lógico, você diz, nós éramos, nós estávamos, nós iríamos, nós faríamos, todo mundo quer saber de onde você surgiu. Brasileiro não fala assim, filha, está na hora de você começar a falar, a gente ia, a gente fez, nós fizemos. nós vamos falar. Ô Solange, o Wesley quer fazer um comentário, fala aí Wesley. Então Solange, isso é super verdade, porque eu estava, eu costumo parar e ficar reouvindo os áudios que eu envio no WhatsApp. Não gente, é impressionante. A gente, a gente deixa passar, olha, não dá para você ficar com, como é, não dá para você ficar no automático assim, tipo, ser lógico o tempo todo. Você erra concordância verbal, nominal, você erra um monte de coisa, isso é automático. Porque a linguagem, você está pensando em se comunicar, às vezes, em um estado emocional que não permite que você... Às vezes, você está em um veículo, sabe, somente hoje em dia. E uma vez, eu fiz um comentário, eu estava, eu estava no Uber, fiz um comentário na rede social, aí vem um estudante de direito e me corrigir. Aí até aí tudo bem, só que assim, a forma que ele corrigiu foi bem invasiva, sabe? Aí ele veio me chamar de pseudo intelectual que eu escrevi errado porque no perfil do meu Instagram está lá que eu sou o Paulo Igual, eu estou vazio. Mas o Paulo Igual está comentando, eu falei, queridão, você está na internet, você não está em um banco de mestrado. Hã? Aí ele pegou... Não, imagina só, você acha que alguém, a referência vai ser entendida por alguns aqui, porque deve ter gente bastante gente de fora. Vocês imaginam alguém seis horas da tarde no trânsito de São Paulo, um cara te dá uma fechada e você vai dizer, ó, que atitude desagradável de sua parte, meu caro senhor, você manda a criatura... Não seja um púlia! É! Gente, a hora que você viu, você já falou todos os palavrões do mundo. Você está me desagradando, senhorito. Pensa bem, alguém que está sob uma forte pressão emocional vai se preocupar com gramática? Porque, às vezes, em tradução de livro, o ideal seria assim, né? Não me deixem, não façam isso comigo, eu vou pegá-lo. Gente, se a personagem tapê da vida, eu vou pegar ele. se eu pratico, eu vou chorar os... Não, é lógico, tem que estar, tem que ser adequado, é... A fala tem que estar junto com o estado de espírito da pessoa. Eu adoraria ver alguém ter da vida que está por aí com sua licença, extrema... Minha... Extremamente simpática, senhora Silvia, mas eu acho que a senhora... Não! Não existe isso. Agora, então, aproveitando, Wesley, que ótimo que você já se escutou e, gente, por favor, todos vocês se escutem. Porque a hora que eu comecei a me escutar, eu comecei a ver as barbaridades que eu digo, gente, eu não posso censurar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém neste mundo. Porque meu português é uma vergonha se eu for pensar em termos puramente gramaticais. E eu sou pós-doc pela USP. Olha que chique! Minha mãe era professora primária. Minha mãe era do tipo que um dia eu estava conversando com ela, eu falei, porque embaixo, ela... Qual é a diferença entre embaixo e debaixo? Aí eu tive que parar a história e explicar a diferença entre embaixo e debaixo para poder continuar. E eu sou super relapsa para falar. Então, por favor, se ouçam muito, sempre. Gravem conversa, ouçam áudio de WhatsApp para a gente começar a perceber que o erro está ao nosso redor. Todo mundo fala errado. Ô, Solange, eu queria que você falasse agora nos últimos minutos, que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai embora. Mas eu quero que você fale um pouco sobre a tua pesquisa do teu segundo doutorado agora. Tá. Como eu falei, eu gosto de abacaxi e... Aí eu resolvi trabalhar com romance policial. E, assim, de certa forma, o problema se repete porque a gente não tem pesquisas em português feitas na área de romance policial. Se vocês entrarem no BDTD, eu atualizei os meus dados agora, no comecinho do mês, porque eu mandei a minha tese para o meu orientador. Entre centenas de milhares de teses em todas as áreas, tá? Tem exatas, biológicas e humanas. Tem uns 15 ou 16 trabalhos voltados para literatura policial e alguns deles não são nem exatamente uma análise de romances policiais, mas é assim, como usar literatura policial para desenvolver o gosto dos estudantes de ensino médio de uma escola de não sei aonde, da cidade, de não sei o quê, pela escrita. É muito reduzido isso e não é uma análise do romance policial. Você está usando o romance policial como um suporte ou uma base, não sei qual seria o termo, para você despertar o interesse do teu aluno de 13, 14, 15 anos pela escrita e pela leitura. Perfeitamente justificável, muito bom, mas não é uma análise do romance policial. Então, em primeiro lugar, a gente vê, não existe pesquisa praticamente sobre o tema aqui no Brasil. Tem meia dúzia de dissertações e umas três teses, eu acho. Outro problema, não tem quem se interesse pelo assunto, orientador. é muito difícil. Eu conheço vários orientadores que adoram ler literatura policial, mas nenhum orienta. E, na minha qualificação, um professor da banca falou, nossa, que bom ver um trabalho como o seu, porque eu adoro literatura policial, eu apresento para os meus alunos, ele é um professor da ECA, na USP. e nenhum deles quer fazer a pesquisa porque não é coisa para doutorado, nem para mestrado. Como que não é coisa? Então, gente, aí ia entrar o assunto que a gente estava falando ontem de gêneros que são considerados menores e, nesse caso, porque também é popular. Então, existe meio um preconceito, meio não, existe um preconceito muito grande contra tudo que é popular, que é cultura popular dentro da academia. Isso a gente vê claramente. Então, livros de massa, literatura infantil, olha lá, Jamília, falando disso, da literatura infantil em tradução, então, é o gênero policial. Ah, por quê? Porque vende. Sci-fi, também não tem pesquisa em sci-fi. e todo mundo adotando. Quem que não lê um Asimov na vida, pelo amor de Deus? Wesley, fala, Wesley. Então, justamente assim, eu sinto aqui na Universidade Federal de Sergipe, esse dilema na pele me incomoda muito, essa porção, muitas vezes, da academia, porque, por exemplo, há campos de estudos que se dizem, ah, não tem algo novo durante tanto, tal e tal tempo, mas, assim, muitas vezes, não tem algo novo, justamente porque a academia não tem essa abertura, sabe? Exato. Mas agora, Wesley, com a vantagem da internet, você vai poder fazer uma pós online. Então, a gente teve uma aluna esse ano na disciplina que a gente deu pro John, que ela era da Bahia, tinha feito o estado lá na UFA, a graduação, ela estava fazendo aula com a gente e ela estava fazendo o trago dela lá, fazendo o... porque a Federal de Santa Catarina tem mestrado, não sei se tem doutorado, mas é online, gente, que também é ridículo não ter, porque a pessoa só tem que assistir duas, três matérias, qual o problema da pessoa não estar morando lá? Se hoje em dia tudo é online, as defesas são online, ninguém viaja pra lugar nenhum pra... Entendeu? Então, você vai ter essa chance. Você viu o recado da Regiane, Solange? Não, até eu botar os óculos o recado desapareceu. É, não, ela fala assim, Solange, tenho vontade de fazer um estudo dos romances policiais da trilogia Bastan. Qual é a trilogia Bastan? Mas é aquela coisa, não falo basco. Ah, você pode chamar a tradução, como disse o John, não é? Nem todo mundo. Gente, basco, pouquíssima gente fala. Não fique chateada que você não fala basco. Quero focalizar a relação entre a personagem protagonista, sua mãe e os desdobramentos desses conflitos na trama dos crimes. Eu freto muito com a psicologia junguiana. Mas você pode, não tem uma tradução já feita pro Brasil? Você tá aí? Você não quer falar? Não, então é uma tradução pra uma língua mais acessível, espanhol, inglês. Espanhol, o próprio espanhol deve ter uma tradução bárbara pro espanhol, porque eles são bascos. Imagina, você nem precisa pensar em nada, usa espanhol. A Regiane, quem tá falando aqui? Fala, a Regiane. Oi. Não, você pode usar, você pode usar, a tradução espanhola deve ser muito boa, porque eles estão no mesmo país. Eu duvido que eles iam, porque inclusive eles iam reclamar lá dentro, porque os bascos falam espanhol, então eles iam falar, entendeu? Então, com certeza, eles escolheram super, escolheram, por exemplo, um basco pra traduzir, porque os bascos falam espanhol, entendeu? A maioria deles fala espanhol, só as pessoas muito velhas. E se você quiser, você pode fazer uma comparação com alguma outra língua que você saiba. É o que eu ia sugerir, inglês, por exemplo, francês é meio complicado, mas inglês normalmente é legal. E outra coisa, português, eu acho assim, é difícil você trabalhar com tradução, dependendo do que, se você vai analisar o estilo do autor, é furada, porque tradução é escolha. Então, é muito difícil você analisar o estilo de fulano, de tal, em uma tradução para o português. Porque aí você pega meia dúzia de traduções, tem meia dúzia de escolhas diferentes. No seu caso, como você vai fazer uma análise literária e não de língua ou de estilo, eu acho que não tem o menor problema você pegar uma tradução em espanhol, principalmente, como a Silvia falou, porque eles devem ter disponido muito bem, eles não vão botar qualquer um para traduzir. Não, e eles são muito bons de tradução, inclusive são teóricos de tradução, apesar que não sei porquê, o pessoal na área de... Você é daqui de São Paulo, Regiane? Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Formosa, 70 quilômetros de Brasília. Eu já estou aqui há bastante tempo, sou mais goiana do que paulistana. E acabei de perceber que eu estava gravando com o meu microfone fechado, então, o que eu falei antes não vai sair na nossa gravação. Mas, enfim, ainda não estou como aluna regular de nenhum PPG, e quero entrar na UNB, mas com alguma coisa bacana, a gente sabe que... A UNB tem gente boa. Sim. Tem. Na UNB tem gente boa. eu acho, sendo a análise literária, é muito mais fácil você apresentar o projeto e ele ser aceito. Seria complicado se você quisesse estudar um, sei lá, um policial em inglês ou norte-americano, porque inglês é uma língua muito mais acessível. Basco... Basco? Ninguém sabe Basco, gente. Só ele sabe Basco. É muito... Quem sabe Basco? Não, tem escola aqui em São Paulo. Tudo bem, mas vamos falar sério, vai, vamos falar sério. É que demora uns 8, 9 anos para aprender a língua, né? É, é, húngaro, sabe? Sabe, tem umas línguas que ninguém vai achar estranho que você fale, não, ó, gente, não vou pegar a ordem. Não, não dá. Não é por isso que você não vai trabalhar com a mesma coisa. Assim, infelizmente, a gente vê que alguns orientadores ainda não gostam muito de literatura policial. Eu sei que faz um comentário que uma amiga minha fez para mim semana passada. A história é muito longa para contar aqui, mas a gente sabe. Continuando com os problemas, eu acho que, assim, o primeiro é falta de pesquisa no Brasil que desincentiva outras pessoas. A gente tem um excesso de material teórico em inglês. Pode parecer estranho, mas o excesso também é prejudicial porque você começa a ver tanta coisa. Você tem que colocar essa porta aqui, porta aqui, porta ali. Quando você vê o meu capítulo teórico sobre literatura policial, eu, quando eu li, estava com vontade de 80 páginas, eu falei, chega, chega, vamos parar por aqui, é um apanhado. Eu deixei de lado o Borges, por exemplo, que é uma coisa excelente. Eu nem li, para não estar com vontade, eu já nem li. uma coisa é o Zé Manés falar sobre literatura policial, outra é o Humberto Eco, o Borges, o Fedorov. Rolange, você vai ter que fazer um mini livrinho desse café. Eu não entendo. Eu quero ver se depois eu consigo publicar a peça. É, assim que se vai me dar. Então, assim, nos Estados Unidos tem muita coisa, na Inglaterra também tem. E a gente vê também que, como eu posso dizer, é muito dividido, compartimentado. Por exemplo, que se alguém quiser trabalhar com a ideia de espaço na literatura policial, tem um monte de coisa. Muita coisa, muito texto teórico. Aí, ah, porque o plano de tal trabalha com a questão da identidade. Aí você começa a procurar e tem dois milhões de pessoas trabalhando com identidade. Então, nesse aspecto, é complicado porque você tem que começar também, já com o projeto bem deslomeado. E, assim, meio com aquele, como é que chama? com a pa-olho, Que tem que botar lá no cavalo, pra ele... é. Pra você não se encontrar antolho, coisa difícil. Não, não é cabresto. Não, não é cabresto, gente. Não, cabresto é o antolho. É antolho. É antolho. Chama antolho. Antolho. Não é tudo. Tá bom. Tolho. É. No meu caso, ainda, por causa da nossa amiga inconveniente, a pandemia, que apareceu sem ser convidada e se instalou na casa de todo mundo, eu ainda precisei desistir do meu projeto porque eu não podia importar livro e começar a estar com a zero. Praticamente. Então, eu acabei meio que perdendo quase um ano de pesquisa. Tá? Porque desde um ano eu desenvolvi todo o capítulo teórico. Foi muito legal. Mas, foi um belo tempo perdido. Outra coisa também que é importante em uma pesquisa sobre literatura policial, depois de você convencer seu orientador mostrar que o trabalho é legal, que isso e mais aquilo, aí você esbarra na falta de material teórico em profissão. Muito pouca coisa. Tem uns três ou quatro livros mais antigos, um pouco, um desde a década de 80. e se não me engano alguns trabalhos, artigos, que eu me dei com o nome em peso sobre o Garcia Rosa. Não vou me lembrar o primeiro nome dele, é Luiz Alferro, mas não é alguma coisa Garcia Rosa. Ele é ele é carioca e ele é professor de filosofia, eu acho. o que dá pra fazer na semana toda de 20, enfim, coisas assim, pelo menos eu fiz e sugiro também que as pessoas fazerem como é a pessoa tentar achar coisas dentro de trabalho de pessoa, dentro de um doutorado, tipo teu, você vai fazer um doutorado agora, você já vai fazer toda uma coisa, eu lembro quando eu tava fazendo uma pesquisa, eu achei um trabalho ótimo, entendeu? E a, 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 eu chamo de um resumo de uma coisa que eu não achava e tá lá. Então essa é uma ideia. É, tem, é lógico, pode procurar, mas se alguém quiser trabalhar com o romance policial brasileiro, vai achar falta de material teórico sobre literatura policial no Brasil. Isso é um problema muito crítico. Dizem que a gente tem uma literatura policial, né? A gente tem uma literatura policial boa. Assim, sinceramente, eu só li o primeiro livro do Garcia Rosa, bem legal. Mas no Ben Fonseca, ó, acabou de colocar. Ah, não, mas é que aí ia falar outra coisa. Porque tem a grande diferença entre a literatura policial, que é aquela que você lê e joga pela janela, e a literatura policial, que é um crime cometido pelos bons escritores. E que aí, quando eles são bons escritores, todo mundo tem que baixar a cabeça e dizer sim, que legal. Porque é uma diferença muito grande. Uma coisa é você estudar Rubem Fonseca. Outra coisa, é o Tony Bellotto que escrevia romance policial? é um dos titãs. 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 É você estudar Rubem Fonseca. Outra é você aparecer, olha, eu quero fazer um doutorado com um estímulo mais esse livro incrível maravilhoso que eu me delouco. É muito diferente. Sim, muito. Tanto que quando eu apresentei meu projeto, eu falei, eu quero trabalhar com literatura popular. Essa que é para você, supostamente, ler e jogar pela janela. Quem falou isso de ler e jogar pela janela, acho que foi o Edmund Wilson. Você tinha que ler romance policial e jogar o chá. Não dava para ler uma segunda vez. Mas aí, eu vou se pôr ele. não, o meu professor de história na faculdade, o que importa não é o porto da pesquisa, é o pesquisador. Você pode acabar com o Machado de Assis fazendo uma porcaria de um trabalho ou você pode fazer um trabalho muito bom com Agatha Christie. o problema é eu ter em foco como pesquisador. Não, sim. Tem dúvida. Você pode fazer uma coisa de, por exemplo, de papéis que você nunca vai ver. Não vai ser mais visto, entendeu? Sei lá, dá para fazer coisas assim. Não, eu nunca jogo o livro pela janela. De jeito nenhum. Nem visto. Meus livros estão todos muito bem guardados. porque, só para dar uma ideia, a gente tem escritores incríveis, super canônicos que trabalham com literatura policial. Na Itália tem o Leonardo Chacha, na Suíça tem o Efridius de Renato, tem o Paul... Tem, é mesmo, A trilogia de Nova York, um dos romances é... a Paul Auster. Isso, um dos romances é absolutamente introduzível. Ah, dá para mim. Esse eu não gosto dele. Ah, eu adorei, eu li os três e não sentou o livro. São cinco da tarde, são cinco da tarde e não dá para parar. Desculpa, espera um pouquinho. A gente se encontra mais tarde, tá? E não dá para parar. E não dá para parar.